Música Olá meus amigos de casa, olá minhas amigas, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho a partir de agora sim comunidade para toda a região. Quero agradecer a você que nos acompanha em toda a região metropolitana do município de Linhares, pessoal do interior, você que nos acompanha em toda a região, sejam todos muito bem-vindos. Gente, hoje nós vamos tratar sobre vários assuntos interessantes. Nós estamos fazendo uma campanha do Solidariedade, no quadro Solidariedade, para uma senhora, o nome dela é Lucinéia. Dona Lucinéia, ela tem um bebezinho, um bebê especial. E o que ela precisa? Ela precisa de leite, precisa de fraldas, fralda tamanho G. Então você de casa, que está aí acompanhando o programa, que puder nos ajudar. Ah Renatão, de que forma que eu posso ajudar? Leite, fraldas, enfim. Daqui a pouquinho eu vou estar explicando aqui no nosso programa. E também, você que acompanha o programa aí, que de repente perdeu seus documentos, não sabe aonde estão seus documentos, talvez você possa, os seus documentos possam estar aqui conosco. A gente vai estar divulgando daqui a pouquinho em Perdidos e Achados. Tem os eventos, hoje tem o Dr. Paulo Braga e hoje vamos falar sobre um assunto muito importante. As DSTs, né? Muita gente sai para o carnaval, ah, eu estou livre, eu estou solto, posso beijar, pode fazer o que quiser. Gente, tem que ter muito cuidado com as DSTs. E hoje vamos tratar desse assunto aqui no nosso programa. Quem vai estar conosco é a Laura Feu, coordenadora do programa DST AIDS, tá? Aqui do município de Linhares. E ela vai falar um pouquinho sobre os riscos que a gente corre em determinada situação, né? Eu acho que a mídia, de um modo geral, tem falado pouco sobre a AIDS aqui no Brasil. Eu sempre tenho falado sobre isso. Olha, estão tratando a AIDS de uma maneira muito genérica. Eu acho que tem que ser mais pesado, mais firme. O próprio governo tem falado pouco sobre isso. E eu sempre tenho tratado sobre essa questão, tenho falado aqui no nosso programa, tenho divulgado os riscos de contrair essa doença. Isso tudo a gente vai debater hoje aqui no nosso programa. Dr. Paulo hoje fala sobre contrato de adesão. Fique ligado, porque o programa está super recheado, tem um monte de coisa bem bacana. E a avó Estela faz hoje 81 anos. Vó Estela, super beijo para você. Daqui a pouquinho tem uma surpresa que eu fiz, que eu fui na casa dela fazer uma surpresa. Foi show de bola. E você acompanha aqui no Sim Comunidade, tá bom? Vamos lá. Ah, aniversário e antes do dia, primeiro eu quero mandar um alô especial para você de casa que está completando a idade nova. Renatão, como é que eu faço para participar do programa? Pelo nosso zap 996-920-0202. É fácil, é só você entrar aí no Facebook, no Sim Comunidade, ou então através do nosso zap, mandando suas mensagens, participando do programa. Ajude a gente poder trazer todas as demandas aí da sua comunidade, do seu bairro. Manda para a gente as fotos. Inclusive, nesta quinta-feira, a gente vai continuar tratando sobre o assunto da água aqui no município. Haja aviso que nós temos um problema sério com a qualidade de água no município de Linhares. Quero mandar um alô especial para a dona Luzia Traspadini Rosa. Ela mora em Soretama. Dona Luzia, super beijo para a senhora aí. Obrigado pela audiência. Também a Maria das Graças Passos, avó Maria, 62 anos, do bairro Juparanã. Deixa eu ver aqui, seu Braz Fernandes Dantas, meu amigo Braz, 68, lá do Pontal de Ipiranga. Ô, seu Braz, um amigo muito especial. Um grande abraço, está sempre acompanhando a gente aí. A Simone Brunoro, esposa do nosso colega de trabalho Cléris Teixeira. Simone, lá do Jardim Laguna, está aí aniversariando, completando a idade nova. Deus que abençoe. E também a avó Estela do Rosário Boni, avó Estela, que eu já falei, né? Olha, olha ela na tela aí, ó. 81 anos, está na tela, a avó Estela Boni, do bairro Interlagos. Querida avó, completando hoje 8.1. Deus que te abençoe. Daqui a pouquinho tem uma surpresa. Eu estive na casa dela e você acompanha aqui no nosso programa, tá bom? Aniversário antes do Facebook. Vamos lá, vamos repassar a galera que está completando a idade nova. O pessoal que interage no nosso Face e participa conosco. A Renata Nascimento, ela faz parte lá do nosso Facebook e está completando a idade nova, tá? É seguidora do nosso Face. O Edmar Fraga, ó Edmar aí na tela. Também a Geísa Manhago. Também a Thaislane Gomes. Show de bola, toda de rosa. Dani Fercondini. E por último, o Fábio Bóbio. Meu amigo Fábio, filho da Conceição, do Jonas. Gente de primeira qualidade. Um abraço especial para vocês, vocês são. Meu amigo Jonas, lá do bairro da Conceição. Um abraço muito especial para todos vocês que participam, que interagem conosco, que participam aqui do nosso programa. Gente, olha, você que está completando a idade nova, você que está sempre curtindo o nosso programa, que Deus abençoe a você e a toda a sua família, tá? É o que todos nós aqui da TV, sim, desejamos de coração. Minha gente, documentos encontrados. Olha, como eu já disse, de repente você perdeu seus documentos, seus documentos estão aqui conosco. Então preste atenção nos perdidos e achados de hoje aqui do nosso programa. O André Luiz Assunção, carteira de identidade. Coloca na tela o André. Preste atenção. Olha o André aí, ó. Gente, se você conhece o André Luiz Assunção, dá um toque nele. André, seus documentos estão lá na TV, sim, tá? No Sim Comunidade, o Renato Rangel lá, o Renatão. Então, dá um toque nele aí. Também a Ângela Maria Coradine, mora no bairro... Aqui não diz o bairro, ela mora aqui no município de Linhares e a identidade dela está conosco. Tá bom? Então, alguém que conheça, a Ângela Maria Coradine, dá um toquezinho nela para ela apanhar conosco aqui na emissora em horário comercial. Gente, olha, nós estamos divulgando o cronograma do mutirão contra a dengue. Inclusive, essa semana eu estive fazendo reportagem, você vai acompanhar, de lixão que tem no bairro Interlagos, onde tem TV velha, geladeira velha, um monte de coisa lá que acumula água e que traz prejuízo para a saúde das pessoas ali da comunidade. O pessoal está reclamando. Ah, Renato, a prefeitura está demorando a recolher. Mas, por um outro lado também, a própria comunidade, ela tem que se policiar um pouco, jogar TV, resto de TV, no lixão, na rua, é complicado também, né, gente? Eu acho que nós, cada um tem que fazer a sua parte. E a prefeitura não pode também demorar de recolher aquele material. Vamos lá, cronograma do mutirão da dengue. Hoje, nesta quarta-feira, dia 3, foi na região de Regência, nosso balneário de Regência. O mutirão durante todo o dia. Amanhã, nesta quinta-feira e sexta, nesta quinta e sexta, dias 4 e 5, Pontal do Ipiranga. Atenção, balneário do Pontal do Ipiranga, né? Vocês aí do balneário do Pontal, vocês fiquem ligados. Vamos abrir os portões, vamos ajudar o pessoal no mutirão da dengue, show de bola. Gente, tem eventos aqui, eu quero falar sobre os nossos eventos e quero chamar a sua atenção. Você que está aí acompanhando o programa, que quer curtir o seu evento do final de semana, do carnaval, nós temos várias opções aqui. Eu quero falar da festa do Padroeiro São Braz na paróquia Bom Pastor, no bairro Interlagos. Começou no dia 31 e termina hoje, dia 3, nesta quarta-feira, dia 3, esse evento aqui da Padroeira São Braz. Todo mundo convidado, inclusive a avó Estela falou que ela vai estar lá. Também, reggae e rock em regência, vai ser no dia 7, logo após a apresentação do tradicional Triofo Bica, com a participação da banda de bandeja. Todo mundo está convidado, show de bola, meu amigo Jim, todo o pessoal lá. Tem um evento bem bacana que vai acontecer. Deixa eu falar do evento. Primeiro, retiro de carnaval, reviver. Inclusive, nós trouxemos aqui a Conceição e ela falou, vai ser do dia 7 até o dia 9. Esse evento é sempre das 8 da manhã às 18 horas. Vai ser na comunidade, faça-se. Fica ali próximo ao clube do Arriba Bene, no bairro Planalto, é fácil. Quero só mostrar o cartaz para o pessoal de casa. Deixa eu ver se dá para o pessoal entender um pouquinho. Isso, olha aí, olha que bacana, que legal. Você não pode perder. Começa no domingo, domingo, segunda e terça-feira. Está todo mundo convidado. Vai ser show de bola. Minha gente, daqui a pouquinho eu estou de volta. Tem o Solidariedade, o lance do Hospital Rio Doce, Rio Doce Saúde. Tem ainda o Dr. Paulo, tem a Laura, a Laura Feu, que é coordenadora do programa DST AIDS, que vai estar participando aqui no nosso programa, dando algumas dicas de como a gente pode ter cuidado, a forma de se comportar, principalmente nessas festas, que são festas grandes do carnaval, para não contrair esses tipos de DSTs, a AIDS e tantas outras que estão por aí. Daqui a pouquinho, o lance do Hospital Rio Doce, Rio Doce Saúde, o seu melhor plano de saúde. De volta com 5 comunidades para toda a região, quero mandar um abraço especial. Agora há pouco nós falamos de Soretama, audiência máxima do nosso programa aí no município de Soretama. Muito obrigado. Alô Rio, Bananal, um abraço muito especial para todos vocês que estão aí acompanhando o programa. Cidades vizinhas, quem estiver próximo da gente, aquele abraço. Muito obrigado pela audiência e pelo carinho. Gente, na hora de você fazer o seu plano de saúde, não perca tempo. Faça agora mesmo, é agora mesmo, o seu Rio Doce Saúde. É mais fácil, é mais prático. Você pode pedir a presença de um consultor na sua casa. Nós vamos aí, vamos explicar tudo bonitinho, do jeito que você merece e o carinho super especial que o Rio Doce Saúde tem especial com você. Então, na hora de fazer o seu plano de saúde, perca tempo não. Você tem o Hospital Rio Doce a seu inteiro dispor e uma rede credenciada de médicos, de laboratórios, para lhe atender com muito carinho. Hospital Rio Doce, Rio Doce Saúde. Gente, eu quero tratar de um assunto importante, hoje no quadro Solidariedade, e pedir a sua ajuda. É, você de casa, que está sempre acompanhando o programa, que está sempre nos ajudando. Gente, eu quero falar do caso da dona Lucineia. A dona Lucineia, ela mora no bairro Jocafe. É uma família simples, são pessoas simples. E tem um gurizão lá, gostoso, o Samuquinha, tá? Ele é um bebê especial, já tem, acho que, um ano, acho que perto de um ano, ainda não tem um ano de idade. E precisa da nossa ajuda. Renatão, como é que eu posso ajudar? Você pode ajudar com leite, com fralda tamanho G, para beber, tá? E, enfim, é importante. Ah, Renato, eu posso ajudar com alimentos? Também, porque a família é uma família de pessoas simples. A dona Lucineia, ela não está trabalhando, ela está desempregada, tem mais pessoas na família e precisa da nossa solidariedade. De que forma você pode ajudar? 3373-2000. Pelo nosso WhatsApp, 996-920-202. Manda um zapzinho com o seu endereço. Olha, eu quero ajudar, vou ajudar com cinco caixinhas de leite, ou com uma caixa de leite. Vou ajudar com um pacote de fralda. Da forma que você puder, entre em contato com o nosso programa e nos ajude no quadro Solidariedade. Acompanha, eu estive na casa dela. Minha gente, pessoal de casa, hoje nós estamos aqui na casa da dona Lucineia. Ela é uma pessoa muito simples, mora aqui no bairro de Ocaf. E ela tem um bebezão muito gostoso. O nome dele é Samuel, Samuca. O Samuca tem um ano e um mês. E ele é um garotinho especial, ele precisa de um tratamento especial. Então, ela nos procurou na TV e falou assim, Renato, por favor, vai na minha casa, me ajuda. Preciso muito de você. Então, alimentos. Essa semana nós estamos fazendo a campanha e você pode ajudar. Alimentos. Fralda. Qual o tamanho da fralda? É G. G. Para bebê, tamanho G. Leite. Leite pode ser qualquer um. Qualquer leite ninho. Leite comum mesmo. Não é um leite especial, não. Tá? E alimentos. Para a família. Arroz, feijão. O que você quiser. As pessoas que quiserem visitar a senhora aqui, qual é o endereço da senhora aqui? O endereço? É a rua... Jacinto Campos de Araújo. Rua Jacinto Campos de Araújo. Araújo, bairro Jocaf, número 140. De repente você quer visitar aqui e ajudar. Vem cá e ajuda. E ainda vai conhecer o Samuca. Samuel, que é gente muito boa. Tá lá, fazendo uma bagunça com o Jackson. Tá bom. Muito obrigado a senhora por participar do programa. Obrigada a vocês. Deus que abençoe a senhora. A vocês também. Tá? A gente... Nós estamos se torcendo muito para que tudo dê certo. Que a senhora consiga bastante coisa. Tá bom? Tá bom. Tá bom? Essa é a dona Lucineia, aqui do bairro Jocaf, no quadro Solidariedade. Pois é, você que está acompanhando o nosso programa em casa, é importante que cada um de nós possamos ajudar, né? O Samuquinha. Eu já falei aqui no programa e torno a dizer. Nós estamos aqui para fazer sensacionalismo, né? Um tipo de... A gente quer aqui ajudar. E ajudar as pessoas que precisam. Quem está aqui comigo é a minha amiga Laura. Ela é coordenadora do programa DST AIDS, aqui no município de Linhares. Laura, eu tenho observado... Tudo bom? Tudo jóia? Prazer estar recebendo você aqui. Bom dia, Renato. Bom dia, ouvintes. Tudo bem? Maravilha. Também é um prazer estar vindo aqui falar sobre o nosso programa um pouquinho. Maravilha. Gente, olha, esta semana, semana que vem, a gente vai estar sorteando vários... Esqueezer, né? Que se fala? Esqueezer. É, esqueezer. Esqueezer. E também camisetas do programa, tá? Show de bola. Olha só, preste atenção. Essa camiseta pode ser sua, você de casa. Pode mandar o seu nome, telefone e bairro pelo zap e a gente vai estar selecionando, né? A galera vai estar faturando aí camiseta, tá bom? A gente vai pensar como é que a gente vai sortear essas camisetas. Você vai mandando aí o seu zap, interagindo conosco, enfim. Eu quero falar com você sobre um assunto, Laura, que eu acho importante falar e os nossos telespectadores, quem está em casa acompanhando nesse momento, muitas vezes a AIDS, que é uma das DSTs, assim, mais importantes, que eu acho, assim, que a gente tem que falar sempre e não esquecer, parece que ela está esquecida. Os meios de comunicação têm falado muito pouco sobre isso, principalmente as grandes emissoras de rádio e televisão e eu tenho batido muito aqui no programa sobre essa questão. Tem aumentado o número de... principalmente a AIDS no Brasil? É, um dos nossos problemas é que no momento a mídia parece que está trabalhando ao contrário. Quando ela divulga que a AIDS tem cura, que agora é uma pílula só, ah, há uma pesquisa nova aí que vai curar, isso nos atrapalha, porque infelizmente a AIDS não parou. A AIDS continua crescendo, continua aumentando, principalmente em homens que fazem sexo com homens e jovens, né, tem aumentado muito no nosso município e por a mídia relatar que se tornou uma doença banal, que agora tem tratamento, tem acompanhamento, as pessoas deixaram um pouco de se preocupar com a prevenção, deixaram um pouco de se preocupar em adesão ao tratamento, em tomar os medicamentos e isso é grave, porque nós sabemos que viver com o vírus do HIV, tudo bem, mas viver com a AIDS se torna difícil. Porque as pessoas não têm, é bom deixar bem claro, as pessoas não têm qualidade de vida, ah, tem qualidade de vida, aqueles retrovirais, aqueles medicamentos, gente, causa muita náusea nas pessoas, as pessoas sofrem muito, então gente, olha, o melhor é não ter, né, o melhor é se prevenir, prevenir, usar o preservativo, então qual a melhor forma de se prevenir, usar o preservativo? Usando o preservativo, se protegendo sempre, se amando em primeiro lugar, antes de ter relacionamento com a pessoa, se previna, usa o preservativo, né, é gratuito. Gente, ó, a prefeitura distribui, principalmente nessas grandes festas, em todo lugar tem ponto de distribuição da camisinha, então, gente, olha, é conversa fiada, assim, ah, não, é conversa, é conversa. O município de Linhares hoje está distribuindo 60 mil preservativos por mês. 60 mil. Todas as unidades básicas de saúde, nós estamos dispensando para todas as empresas, agora o governo federal mandou uns dispensers de acrílico, nós temos colocado em todas as empresas para facilitar a vida dos funcionários. Todas as unidades têm, o pessoal vai estar no corpo a corpo no balneário distribuindo, então, se previna, usa o preservativo, né, se proteja, ainda é a melhor forma de se prevenir. Laura, agora nos balneários, no carnaval, vocês vão estar presentes? É, não, a equipe especial do DST, não, mas vai estar a equipe, as ONGs que vai estar fazendo corpo a corpo lá conosco, que já vieram, já pegaram material, vai estar distribuindo. A unidade básica de saúde foi abastecida para esse momento, para esse evento, né, o postinho, é, quem precisa é só procurar, nesse período a gente também procura deixar no posto policial, nas lojas do comércio, né, para facilitar a população. Quer dizer, facilitar a vida da pessoa que está ali e tal. E, Laura, me diz uma coisa, a gente fala muito da AIDS, mas existem vários outros tipos de DSTs que as pessoas contraem através das doenças sexuais. Quais são as principais, assim, e as mais difíceis, às vezes, do tratamento? É, infelizmente, a mais grave de todas se torna mesmo a AIDS, né, que é uma doença que não tem cura, tem tratamento, a equipe do programa de DST, AIDS é uma equipe multidisciplinar, com profissionais preparados, né, psicólogo, assistente social, enfermeiro, médico, farmacêutico, a equipe completa. Tratamento gratuito, medicamento, preservativos, mas a gente tem ainda outros agravos, como a sífilis, que está aumentando muito no Brasil, né, sífilis em gestante, está se tornando um caso grave no nosso estado. E é um problema também, é difícil de tratar e tal. Muito difícil de tratar. A gestante que, né, que adquire a sífilis, o bebê pode nascer com deformação, então é importante que ela procure a unidade de saúde, que ela faça o pré-natal, faça os exames, né, e fora disso nós temos também a hepatite B, a hepatite C, que nós temos uma área endêmica que tem aumentado muito, fora as outras DSTs comuns, como o HPV, né, gonorreia e as demais DSTs. Ok, Laura, eu quero te agradecer, muito obrigado. A Laura, ela falou assim, de uma maneira muito simples, muito fácil, acessível, das pessoas entenderem a importância de você se preservar, né, usar a camisinha, o preservativo. Minha gente, conversa fiada de que não achou que não tem. Em todo lugar tem, inclusive facilitando a vida das pessoas, até nos postos policiais, né. Vamos estar distribuindo todos os locais para poder facilitar a vida da nossa população. Maravilha. Laura, brigadão pela sua participação, parabéns pelo trabalho, show de bola. Ela trouxe aqui, ó, várias camisetas, Scrizer, e a gente vai estar sorteando aqui no programa. A partir desta quinta-feira já tem sorteio no programa ao vivo. Então, preste atenção você de casa para faturar camisetas, Scrizer, inclusive nesse verão, colocar aquela aguazinha. Meu Deus, bom demais, show de bola. Muito obrigado, viu, Laura? Eu que agradeço, muito obrigada, obrigada a todos. E qualquer dúvida, nos procure na unidade de saúde aqui do centro, no NAPES, né, no programa de DST AIDS, tá bom? Maravilha. Pessoal de casa, fique ligado porque daqui a pouco nós estamos de volta. O lance do Hospital Rio Doce, Rio Doce Saúde, o seu melhor plano de saúde. Beleza, de volta, terceiro e último bloco do Sim Comunidade. Daqui a pouco o doutor Paulo Braga vai estar conosco, hoje falando sobre contrato de adesão. Olha, se você ainda não tem o seu plano de saúde, você precisa de um plano de saúde de qualidade? Gente, a melhor opção é o Rio Doce Saúde. É um plano de saúde aqui de nossa cidade, sem burocracia, mais fácil, mais prático, é rápido. Nós vamos aí na sua casa lhe atender, tá bom? É só você ligar para o hospital e marcar. Rio Doce Saúde, o seu melhor plano de saúde. Olha, vamos para as fotos do Zap. Hoje tem uma homenagem especial para a avó Estela. Nós fizemos uma surpresa, fomos na casa dela, foi show de bola. Daqui a pouquinho você acompanha aqui no nosso programa. Vamos lá, fotos do Zap. O Arthur Teixeira, do bairro Interlagos, mandou foto para a gente, participa do programa. Renatão, como é que eu faço para participar do programa? É fácil, 996-9202-02, você manda a sua foto e a gente manda aquele alô especial. A Casey L, do bairro Canivete, olha só, com óculos cheios para pampã, meu Deus. O Romildo, da Fazenda Três Lagoas. Alô, Romildo, aquele abraço, bicho. Obrigado pela audiência aí, seja muito bem-vindo. Também o Fábio e a Luciana, do Pontal do Ipiranga. Galera do Pontal, eita, nós. Está lá no Balneário curtindo. E o Ian, lá do bairro Interlagos, querido bairro Interlagos, um abraço muito especial. Deus que abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado pela audiência, obrigadão aí pelo carinho, tá bom? Você que quer participar, é fácil, 996-9202-02. Ah, Renato, eu queria interagir com o nosso Facebook, participar das promoções. Tem como colocar o Face aí, produção? Você pode ir lá no Sim Comunidade. Hoje tem o Sim Comunidade e tem o Sim Comunidade 2. Nós já temos um Face lotado e agora nós estamos no segundo. Está aí, ó. Esse é o Sim Comunidade. Você pode entrar lá, interagir, conhecer as pessoas que estão aniversariando. Olha lá os nossos classificados. Show de bola. Aliás, quem quer participar dos classificados, atenção, manda quatro fotos do produto que você quer vender. Com todas as características, informações do produto. Ah, Renato, é um celular LG, cheio de parampampam, esse celular faz isso, faz aquilo. Até ligar, ele liga. Então, manda pra gente com fotos de vários ângulos do celular. Está aí essa cachorrinha, a Sofia. Volta na cachorrinha. Volta na cachorrinha. A Sofia, ela está perdida. Essa cachorrinha aí, ó. Se alguém souber do paradeiro dessa cachorrinha, dá um toque aí na família, tem um telefone. Você pode, inclusive, entrar aí no nosso Face e você clica em comentário aí e fala, Renato, olha, eu sei onde que está a Sofia, coisa e tal. Então, ajuda a gente a encontrar essa cachorrinha. E aí tem os documentos, né? Os documentos em achados e perdidos. Você pode interagir. Tem as entrevistas, tem as participações. Olha que homem bonito aí, de branco aí. O que é isso, rapaz? Também as mensagens. O cara agora está de rosa, coisa e tal. Esse é o nosso... Traz pra mim. Esse é o nosso Facebook. Você pode interagir numa boa. Tem o Sim Comunidade e também o Sim Comunidade 2. Se você quiser participar do nosso Facebook, né? É só você mandar aí um pedido que a gente vai estar colocando o pessoal também no Face. O Sim Comunidade 2 ainda tem espaço pra galera. Tá bom? Olha, eu quero mandar um alô especial pra uma avó muito gostosa. Vó Estela, um beijo gostoso pro seu, vó. Hoje ela está completando, nesta quarta-feira, ela completa 81 anos. E aí a gente foi lá fazer aquele chamigo nela e foi de surpresa. Preste atenção. Nós estamos aqui no bairro Interlagos. Quero fazer uma surpresa pra vó Estela, que hoje está completando 81 anos. Preste atenção. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Ô, vó Estela! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Cadê? Como é que abre esse negócio aqui? Ô, meu Deus! Eita, 81, 81 anos. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Eu trouxe, eu trouxe o pessoal da televisão pra gente fazer uma, a gente fazer aqui uma homenagem à vó Estela. Pessoal de casa, você que está aí acompanhando o programa, a vó Estela faz hoje 81 anos. Eu vim comer um bolo com ela. A Penha falou comigo, ó, ela está fazendo hoje 81 anos. E é por isso que eu estou aqui hoje pra fazer o homenagem. Olha que casa linda, cheia de plantas, cheia de mó de coisa, bacana. E hoje ela está fazendo 8.1. Meu Deus, você acha que é moleza? Hã? E está fortuna, olha só. Vai passar de 100. Ah, tudo bem, meu amor. Tudo jóia. Ah, é 18? É 18, volta para trás. Minha gente, essa é a vó Estela Boni, tá? Nós estamos aqui na casa da senhora pra fazer essa homenagem pra senhora. Uma homenagem justa de uma pessoa maravilhosa que acompanha sempre o meu programa na rádio, na televisão. Ela é maravilhosa. Tem a Penha também aqui, a Penha. Ô, Penha, tudo bom? Como é que tá a senhora? Como é que é o nome da senhora? Maria Dominga Leonardo. Dona Maria Dominga. Tudo bom com a senhora, Dona Maria? Graças a Deus. Tudo jóia. E você, minha amiga Penha? Tudo certinho? Tudo certinho. No dia que eu compreentei antes, ela aqui botou meu nome na rádio. Botou? Essa vó Estela é um luxo. Tem uma outra aqui que tá gravando a gente. Qual o seu nome? Mônica. Mônica. Tudo bom, Mônica? Tudo bom. Tudo jóia. Tá gravando a gente aqui também. Vem pra cá, vó Estela. Vem pra cá, vem pra cá. Gente, olha. Que vó Estela. Gente, pessoal de casa, nós estamos fazendo homenagem pra vó Estela, que ela é uma pessoa muito especial. Tem que pegar de surpresa, né? É. Acabou o biribiri? Acabou, né? Acabou. Tinha um negocinho aqui chamado biribiri. Ele era azedinho. Uma delícia. Deu água na boca agora de lembrar. Cortei o pé. Poxa vida, eu queria que a senhora mandasse um alô pra quem a senhora quisesse. Vamos lá, capricha. Meu Deus do céu. A outra tá aqui levando ali, a filmadora ali, ó. Ai, meu Deus do céu. Eu vou mandar um alô. Não manda pra penha, não. Toda meus filhos, toda minha família, toda a família Boni. Toda a família Boni. Toda a família Boni. A senhora tá namorando, tá solteira. Meu Deus doido, você é doido? Não, não quer namorar? Não. Problema não, né, vó? Não, eu me perdoa que a pobreza está aqui, não. Eu quero é passear. Passei pra Rodona. Passear, passear. Pra ver os gatinhos. Agora namorar, não. Não, eu tenho que ver porque tá na frente, né? Olha lá, olha lá. Tá falando lá. A gente vê os gatinhos porque tá na frente da gente, né? Não tem jeito, né? Acaba vendo, né? Tem jeito de fechar o olho pra não ver. Vó, Deus que te abençoe. Que essa vida da senhora possa, que a senhora possa durar assim por muitos e muitos anos. De muita paz, de muita saúde, de muita alegria. Eu falo que a penta não quer alcançar 100 anos, não. Não quer não? Ah, mas já tá com 81, fortuna desse jeito. Meu Deus. Pessoal de casa, essa é a avó Estela Boni, completando 8.1 hoje. Pois é, a avó Estela, né, que tá completando hoje 81 anos. Beijo, super gostoso pra você, vó. Olha só, o doutor Paulo Braga hoje, a gente... Eu tava conversando aqui em off, né? E o doutor Paulo, ele falava assim, Ah, minha sogra vai ter que fazer uma cirurgia, agora no carnaval e tal, não posso viajar. Você vê como é que é bacana o carinho do genro com a sogra. A gente tem tantas pessoas que falam, ah, minha sogra, não sei o quê. Eu também tenho uma sogra maravilhosa. E aí, eu lembrei aqui da avó Estela, que hoje tá completando 81 anos. E nós fizemos essa homenagem a ela, essa surpresa. Foi muito bacana, foi muito legal. Doutor Paulo, contrato de adesão. Fala um pouquinho pra gente sobre esse contrato de adesão. Que tipo de contrato é esse? Pois é, contrato de adesão, Renato. O contrato de adesão é aquele tipo de contrato que a pessoa quer determinado produto, mas, para adquirir esse produto, ele não tem oportunidade de discutir qualquer cláusula relativa ao contrato que ele assina. O contrato, por regra, por conceito, ele é um acordo de vontade entre duas partes. Então, existe a intenção de contratar, eu tenho vontade, você também tem, a gente ajusta os termos e assinamos um contrato. O contrato de adesão é assim? Não. No contrato de adesão, uma parte impõe as regras do contrato à outra. Por exemplo, você quer fazer, adquirir um plano de telefonia celular. Certo. Você vai até a loja, o que eles vão falar? Nós temos esse produto. Não tem acordo. Você quer esse produto? Você quer esse daqui? Você quer esse produto? As regras, quem dá é a empresa que você está comprando. Você quer esse produto? Quero. Então, assine aqui esse contrato. O contrato vem pronto. Você pode discutir forma de pagamento, alguma cláusula, o que vai ser o objeto do contrato? Nada. O produto é esse, para você adquirir, você assina esse contrato. Muito comum, contratos bancários, contrato de aquisição de imóvel. Então, muito comum esse tipo de contrato. Consórcio, 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 contrato de adesão, claro. Por que que nós resolvemos falar de contrato de adesão, Renato? O contrato de adesão, muitas e muitas vezes, é bastante comum que ele venha com cláusulas, cláusulas excessivamente onerosas a quem a ele aderiu. Então, você contratou por meio de um contrato de adesão, às vezes vem cláusula que fala juros de 15% ao mês. Deixa eu te falar, é aquelas letrinhas pequenininhas? É, às vezes sim, mas nem sempre. Nem sempre. O formulário em si, às vezes o contrato em si já é a letra tão pequena e tão agarrada na outra, que você nem lê. Você só, ah, eu preciso assinar? Você vai e assina. Agora eu te faço uma pergunta. Como é que o cara sai do embrulho desse? Pois é. É fácil, é difícil? É comum. Você assinou, e aí? É comum também, é, colocarem, é, se desistir, você perde todo o dinheiro que pagou. Certo. Como é que você sai disso? O que é que diz hoje, Renato, o Código de Defesa do Consumidor? Diz o, e nós já falamos disso aqui, o Código de Defesa do Consumidor diz que qualquer cláusula que for considerada abusiva, ela pode ser revista pelo poder judiciário. Então, o que acontece? O que é que é uma cláusula abusiva? Cláusula abusiva é aquela que gera onerosidade excessiva ao consumidor. O que é onerosidade excessiva? É uma exploração. Você está sendo explorado. Uma exploração. Você dá mais do que você recebe. Não há proporcionalidade entre o que você está pagando e o que você está recebendo em troca. Então, se a cláusula for considerada abusiva, o que o judiciário vai fazer? O judiciário vai anular essa cláusula e vai revê-la de modo a reestabelecer um limite de proporcionalidade entre obrigação e direito. Não é bem assim essa história de querer impor e tal. Não. Ah, não. Está no contrato, você tem que cumprir coisa e tal. Não é bem assim. Você aqui assinou esse contrato de consórcio e, se você desistir, você perde todas as parcelas pagas. Não é bem assim. Você perde? Não. O poder judiciário tem o poder de rever essa cláusula e exigir que o consórcio te devolva o valor que foi pago. Da forma que entende justo. Ok. Doutor Paulo, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no nosso programa. Carnaval está chegando. Carnaval está chegando. A programação é ficar com a sogra. Cuidado da sogra. A programação é ficar com a sogra e já estou providenciando. Já estou providenciando uma foto para colocar na minha carteira, Renato. Ah, é? A foto da sogra. Porque para gostar da sogra mesmo tem que ter foto na carteira. Tem que ter foto na carteira. Já tenho. Já tenho? Eu tenho. Da sogra e do sogro. No próximo programa a gente vai pedir para você mostrar. Pessoal de casa, esse é o doutor Paulo que sempre traz temas importantes e interessantes. Esse contrato de adesão é o tipo do contrato que a gente faz que já vem tudo pronto, né? Aquela forma pronta. Aí o cara assina depois e diz, poxa vida, mas aquele juro está alto. Tem jeito? Tem jeito sim. Tem jeito. Tem jeito sim, tá? Doutor Paulo acabou de esclarecer aqui. Pessoal de casa, um grande abraço. Muito obrigado pela sua audiência. Nesta quinta-feira, a partir das 10h45, nós estamos de volta. O lance do Rio Doce Saúde, o seu melhor plano de saúde. Doutor, brigadão, tá? Obrigado você, Renato. Um abraço. Ótimo carnaval para você. Vai descansar no carnaval, né? Vamos descansar. Dá uma relaxada. Joga um baralhinho. Isso é bom. Opa, melhor que trabalhar. Gente, um grande abraço. Tchau, pessoal.